Vamos falar de futebol agora, porque a torcida do Corinthians, cara, os caras estão ansiosos. Fazendo uma contagem regressiva para colocar a mão no título, o que pode acontecer na quinta-feira que vem contra o Vasco. Já é campeão, né? Mas eu quero saber quando que eu vou poder comemorar. Ah, mas vocês já são campeões, vocês não precisam ficar assim, ansiosos? Mas não é, gente. É esse quase aqui, né? O quase é horrível. O ruim é esperar. Meu nome é Lini, corintiana fanática. E eu comecei a ir no estágio, efetivamente, quando eu conheci o Otávio. A gente está 15 anos junto. Meu nome é Otávio, tenho 33 anos. Quando eu conheci ele, eu ia na casa dele, assim, antes dos jogos, eu olhava assim para a cama dele. Aí eu falava assim, tá, mas por que você desmontou o armário? Eu coloco tudo na cama. Esse é o ritual que eu faço antes do Corinthians entrar em campo, né? Eu pego todas essas camisas, esses cachecóis e estendo aqui antes da cama. É o meu ritualzinho. E beijo símbolo, logicamente. E não mudou nada. Agora a diferença é que a cama é maior, agora a gente casado. Cabe mais coisa. Cabe mais coisa, cabe mais coisa. Aqui é Corinthians! Nem todo mundo gosta de vir aqui em casa, né? Porque como a gente tem tudo... Aí a gente serve uma pizza, vai servir, o pessoal está comendo quando olha para o garfo. É, agora eu fui do Corinthians. Eu falo, pô, agora eu fui do Corinthians. Estamos aí na expectativa, né? É campeão, 99,9%, mas querendo saber quando que vem a faixa. Faltam seis dias. Lá no Corinthians. Olha, tá sobrando colete no treino do Corinthians, hein? Esses quatro aí, ó, o Tite vestiu nos bonecos. Mas peraí, tem donos, hein? Cássio, Gil, Elias e Renato Augusto. Todos com a seleção. O Corinthians se prepara para o jogo que pode, finalmente, garantir o título do Brasileirão. E sem alguns de seus principais jogadores. A gente tem que continuar trabalhando aqui. Temos que tentar... Lógico que a gente sente um pouco a falta deles. Calma, Luca. A turma da seleção volta, rapaz. Volta a tempo do jogo contra o Vasco em São Januário, daqui a seis dias. Enquanto isso, os dublês treinam jogada ensaiada e tudo. Luca é um deles. Ganhou moral desde o dia da estreia, quando mudou a partida contra o Santos e contra o Coletiva. Por pouco, não fez o novo título. Já mudou um pouco, né? Eu fico muito feliz de estar vivendo esse momento juntamente com a equipe. Mas o Tite quer controlar a euforia de Luca e companhia. Fez uma reunião no vestiário antes do último treino para pedir calma para a galera. É um pouco difícil, com toda essa ansiedade que todos estão. Ele está trabalhando isso e... Para que possamos fazer um grande jogo. Para manter a cabeça ocupada e o corpo ativo, o Corinthians faz hoje jogo treino contra o RB Brasil. Wendel e Fagner, recuperados de lesões musculares, participaram da atividade e podem até voltar para o time contra o Vasco. Mas não tem jeito. Com ou sem jogo treino, a cabeça de todo corintiano está lá na frente. Quero ser campeão independente de quem passa o gol. Mas se pintar aí... Gol! Gol! Gol!